Galaxy S23 vs S23 Plus e S23 Ultra. Qual comprar? Qual que é o melhor pra você? Bom, pra vocês entenderem bem a diferença, eu vou começar pelo S23 e o S23 Plus, que são os aparelhos mais parecidos da linha. Lembrando pra vocês, o Galaxy S23 normal é o compacto dessa lista, tá? Com 6.1 polegadas, ou seja, pra quem procura um aparelho compacto, mas não abre mão de qualidade e potência. O S23 Plus é o aparelho lá com o tamanho mais normal, né? 6.6 polegadas e é o S23 Plus. Quanto ao processador, tá? Todos os três dispositivos trazem aí, né? Pega um 8 Gen 2 for Galaxy, que eu já expliquei num vídeo aqui do Samsung Members sobre, tá? É só você acessar o meu perfil e dar uma olhadinha em qual é a diferença desse processador for Galaxy. Mas, em termos de potência, os três dispositivos trazem a mesma potência, a mesma velocidade e que você consegue produtividade tranquilamente. Outra diferença entre o S23 e o S23 Plus é que o S23 normal tem 3.900 mAh de bateria, tá? O que tranquilamente traz bateria pro dia inteiro, segundo o relato dos usuários. O S23 Plus, em contrapartida, já traz 4.700 mAh, o que também traz um fôlego a mais. O dispositivo também carrega 45 watts, enquanto o S23 normal carrega 25. Lembrando que o carregador na caixa que vem em todos os Galaxy S23, até mesmo o Ultra, é o carregador de 25 watts aqui no Brasil. Mas sabe o que é realmente melhor ainda? É você comprar isso aqui no precinho e ainda ganhar parte do dinheiro de volta. Por isso mesmo, o Cuponomia tá patrocinando esse vídeo aqui pra te falar de várias oportunidades incríveis. E o Cuponomia tem parceria com mais de 2.000 lojas que você tem cupons de desconto exclusivo, cashback direto na sua conta, que você resgata, transfere por Pix pra você, você faz o que quiser com o seu dinheiro de volta. Tá igual outras plataformas que o dinheiro fica preso lá, o Cuponomia não é assim, literalmente. O site é super intuitivo, quando você abre o site, você já dá de cara com várias lojas conhecidas e que o Cuponomia tem parceria. É muito fácil, você entra no site, que o link tá aqui na descrição, tá? O primeiro link aqui na descrição. Você ativa a extensão, faz seu cadastro direitinho, ativa a extensão do seu navegador. E depois você clica no site dentro do Cuponomia, ele vai te redirecionar pro site, pronto. Você faz a sua compra normal, depois o cashback pinga na sua conta. É muito bom. Eu já ganhei muito dinheiro de volta no Cuponomia, tá? Me salvou demais. Então se você quiser economizar de verdade, quiser ter descontos aí, possivelmente, no S22 Ultra ou em outro aparelho que você quiser, o primeiro link aqui na descrição é do Cuponomia. Muito obrigado, Cuponomia, por patrocinar mais um vídeo desse canal e você também não esquece de fazer seu cadastro. Agora volta pro vídeo. Já falando sobre o restante, pessoal, entre o S23 e o Plus, é tudo muito parecido, tá? As telas continuam no Dynamic AMOLED 2X, continuam em 120 Hz adaptável, ou seja, significa maior autonomia de bateria pro seu dispositivo sem abrir mão de qualidade de tela. Não, você não perde nada em acabamento nem proteção comprando o S23 ou o S23 Plus. Todos eles têm um acabamento em Armor Aluminium, que é um acabamento mais resistente, além de ter proteção em P68, que é a resistência à água e poeira. Você pode mergulhar seu aparelho por até 1,5m de profundidade por até 30 minutos. Ambos os aparelhos também têm a proteção Gorilla Glass Victus 2, tá? Todos eles são construídos, sim, em vidro, então tem essa proteção aí que é a melhor do mercado atualmente. Se vocês me perguntarem de câmeras, são exatamente a mesma coisa, tá? Tanto o S23 quanto o S23 Plus não tem diferença de qualidade de câmera. Os dois conseguem trazer uma ótima qualidade de câmera frontal. Inclusive, nesse vídeo eu tô gravando com a câmera frontal do S23 Ultra, que é a mesma do S23 Plus, que é a mesma do S23 normal. Bom, agora que vocês já entenderam um pouquinho sobre o S23 e o S23 Plus, agora eu vou falar as principais diferenças do S23 Ultra, que é o modelo grandalhão da linha. O S23 Ultra se consolida como celular definitivo pra quem tem saudades da linha Note. Ele não é pra qualquer um, tá? É grande, robusto e realmente pra quem pensa em produtividade. Mas de longe é o melhor aparelho que a Samsung oferece atualmente, com as melhores câmeras, melhor bateria, melhor tela e tudo mais. Já vou explicar a diferença pra vocês. Começando pela câmera principal, a câmera do S23 Ultra tem 200 megapixels, Enquanto a câmera do Galaxy S23 e S23 Plus tem 50 megapixels. Megapixel não necessariamente significa qualidade, mas se você precisa tirar fotos com maiores resoluções, maior tamanho, você opta pelo S23 Ultra porque ele tem câmera de 200 megapixels. Bom, a diferença que a gente tem aqui no S22 Ultra, a gente tinha uma câmera frontal de 40 megapixels. Aqui nós viemos pra uma câmera de 12 no S23 Ultra, ou seja, como eu disse pra vocês, A linha S23 inteira tem uma câmera frontal de 12 megapixels que melhorou, tá? Não significa que os megapixels diminuíram, que a qualidade diminuiu junto. Não, pelo contrário, a qualidade cresceu. Tanto é que eu troquei meu S22 Ultra pelo S23 Ultra por conta disso. A câmera frontal realmente tá bem melhor, tanto é com esse efeito aqui de vídeo em retrato que eu simplesmente amo. Quanto à tela do S23 Ultra, tá? Nós temos a mesma qualidade de tela, porém em resolução ela é um pouco maior, tá? Aqui nós temos uma tela basicamente 2K, ok? Enquanto no Galaxy S23 e S23 Plus temos uma tela Full HD Plus. Mas em quesito qualidade, a mesma coisa é Gorilla Glass Victus 2. Todas são Dynamic AMOLED 2X e taxa de atualização de 120 Hz com brilho de até 1750 nits em condições máximas. Outra diferença que nós temos do S23 Ultra pros outros modelos é que nós temos duas câmeras adicionais, além da de 200 megapixels. Nós temos uma câmera telephoto que é de zoom sem perder qualidade, uma câmera de 3x de zoom sem perder qualidade e uma câmera de 10x de zoom sem perder qualidade. Isso é um diferencial. Pra quem quer mais possibilidades de câmera, já partiria pro S23 Ultra. Por mais que os outros modelos tenham uma câmera assim de 3x de zoom que consegue dar um zoom bem legal, tá? Mas aqui no S23 Ultra é outra parada. Em quesito bateria, o S23 Ultra traz a maior bateria da linha, tá? São 5.000 mAh com carregamento de até 45 watts. E eu acredito que a grande diferença, sim, como eu falei, os amantes da linha Note, bom, aqui vão gostar porque vem com a S-Pen, né? A minha S-Pen tá dentro do S23 Ultra, mas aqui tem o S-Pen do Galaxy Book pra vocês terem uma ideia, tá? Vem uma dessa dentro do seu S23 Ultra que você pode usar pra produtividade, pode usar pra editar vídeos, pode usar pra controlar a câmera do seu smartphone. É realmente um aparelho mais completo. Mas enfim, pra concluir, nós temos 3 aparelhos topos de linha aqui nessa comparação. S23, um aparelho compacto com uma bateria que dura assim o dia inteiro, não abre mão de qualidade de construção, tem ótimas câmeras e uma tela absurda. O S23 Plus trazendo ainda mais bateria que o S23 comum, a mesma câmera, um carregamento um pouco mais rápido e o mesmo processador. E o S23 Ultra adicionando mais possibilidade de câmeras, a possibilidade de você controlar o smartphone através de S-Pen e também fazer suas edições e etc. E trazendo toda a potência da linha Ultra, né? Porque é mais memória RAM, mais possibilidade de armazenamento e etc. Bom, como vocês viram, qualquer um dos Galaxy S23 que você pegar vai te atender perfeitamente dependendo da possibilidade que você está procurando. Porque são 3 dispositivos sensacionais. Comenta aqui o que você achou, qual você compraria, S23, S23 Plus ou S23U? Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal porque vários vídeos de dicas e truques vão sair aqui no JG Tech. Se inscreve, deixa o like e também assiste esse vídeo daqui. Vai lá, beijo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho